Música Bem-vindos a Psicológica.tv, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Medidas psicológicas e neurociência do esporte são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicólogo Alberto Filgueiras. Medidas físicas se diferenciam demais das medidas psicológicas. Você não tem fita métrica para medir ansiedade, você muito menos tem fita métrica para medir amor. Ter a capacidade de fazer um prognóstico do comportamento. Um atleta que medita tende a manter a sua concentração por maior tempo do que um atleta que não medita. O cérebro vai conseguir se acostumar melhor a esses estímulos. E o mais importante, vai passar a desconsiderá-los. Então essa questão do distrator é muito importante na neurociência do esporte. Já alterar o comportamento dessa pessoa que não teve tantas oportunidades e transformar essa pessoa em um atleta capaz de executar de forma precisa e principalmente de forma eficaz os seus movimentos, por que não dar esse voto de confiança ao ser humano, né? Alberto Filgueiras é psicólogo e pesquisador de neurociências aplicadas ao esporte, mestre em neurociências pela PUC do Rio de Janeiro e consultor científico do Serviço de Psicologia do Clube de Regatas do Flamengo. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. A medida não pode rotular ninguém. A medida é só um instrumento. Quem rotula é o ser humano, não o instrumento.